Dincogás. Distribuição de gás e combustível de aquecimento. Venda e aluguer de aparelhos de queima e material de aquecimento de interior e exterior. Assistência técnica, instalação, reparação e certificação de redes de gás. Contratos de eletricidade e gás. Dincogás. Distribuição da pluma. A primeira garrafa de gás que permite saber o nível do gás em tempo real. E consegue se entender muito bem? Mais ou menos. Mais ou menos. Sim, senhor. Mais ou menos. Para quem chega de longe, as primeiras palavras parecem incifráveis, mas cada sílaba aprendida é uma oportunidade. A trofa acolhe não só pessoas, mas histórias, sonhos e um desafio em comum. Aprender a língua, que será a ponte para o futuro. E os pilares são construídos na Escola Secundária da Trofa, através do programa Português Língua de Acolhimento. É direcionado para formandos estrangeiros, que procuram adquirir competências ao nível da língua portuguesa. Enquanto o centro qualifica, nós somos a porta de entrada e de acolhimento da população adulta que pretende adquirir competências, seja ela a este nível ou a outras. Portanto, o estrangeiro dirige-se cá. Nós, neste momento, temos dois níveis. Portanto, o nível alimentar, A, e o nível B. Os estrangeiros que nos procuram, muitos deles não conseguem, não têm qualquer competência a nível do português. O que é que você faz na sua empresa? Eu sou... Motorista? Sim, sim. Não, a Ribeirão Bar. Nestas aulas é dado essencialmente os aspectos culturais, linguísticos, do português. Porque eles, no fim da formação, têm que ficar a compreender não só a língua, mas também a cultura. Eles têm que se sentir atraídos pela cultura europeia. Neste caso aqui, mais a cultura portuguesa. Se temos um ou dois alunos da língua panjabi, claro, quem é que vai entender o panjabi? Nunca eu saberei explicar nada em panjabi. Então tem que ser outro aluno a explicar ao colega o que, de facto, estamos a dar. E somos muitas vezes surpreendidos com as explicações deles. Porquê? Porque às vezes nós estamos a dar um conteúdo que na nossa língua se diz de uma determinada maneira e na língua deles é completamente diferente. Sílvia está em Portugal há pouco mais de um ano e as razões que a levaram a sair da Argentina, onde era funcionária de um banco, para agora ter um trabalho bem diferente, em nada se relacionam com questões financeiras. Aqui encontrei segurança. Eu vou a pé a qualquer horário, tranquila, em meu trabalho também cobro bem. Não, não tenho... É tudo, para mim, tudo muito bom aqui. É começado de abaixo, mas eu também sou pedicora, manicora, e estou tratando de estudar aqui. e sou estudante de pedir para poner a minha própria loja mais adelante, e não trabalhar de limpeza. Mas não estou muito agradecida a Portugal por o trabalho e por tudo. As dificuldades são que eles têm uma formação muito, muito diferente uns dos outros. Uns têm uma formação muito incipiente, ao nível da escola primária, e alguns com uma formação superior, incluindo um ou outro que vem doutorado, não é? E, portanto, os anseios que eles têm são diferentes. E é muito diferente estar a dar conteúdos culturais a estes dois tipos de pessoas. Aprender português, além de um requisito para a legalização no país, é uma porta aberta para a integração social. Na escola secundária, há três turmas, com cerca de 60 formandos de 10 nacionalidades. A indiana é a predominante. Como é que tem sido a integração em Portugal? Fácil? Não é muito fácil, mas... não é muito difícil. Encontraste muitos ucranianos que já cá viviam e que te ajudaram? Sim, sim, sim. O que é que estás a trabalhar? Serra Leia. Serra Leia. Sim. Para ti o português é difícil porquê? É difícil... Em que aspecto? Língua. Língua. Tenho muita diferença. Mas consegues comunicar no teu trabalho? Sim, sim. Trabalho só com português e tenho a aprender para falar melhor. Os formandos que nos procuram, a grande maioria está integrada no mercado de trabalho e, portanto, procura muitas vezes porque também precisa de prestar prova, nomeadamente na questão do título de residência permanente, é necessário prestar prova da proficiência em português. Eu falo muito, falo muito e então aqui eu como que às vezes não percibo quando falam dois ou se encontro idosos que estão falando e eu me perdo. Então é por isso, quero perceber melhor, quero falar melhor e eu estou muito feliz aqui aprendendo a língua portuguesa. Manuel Ferreira trabalha neste programa há cerca de 15 anos. A experiência ajuda-o a perceber as dificuldades muitas vezes ocultadas pelos imigrantes no processo de integração. Às vezes a gente nota que há uma dependência muito grande desta situação. De tal maneira que as dificuldades que eles sentem na integração, eles escondem um bocadinho isso. E é o que nos leva a ter um bocadinho mais de respeito e consideração para essas situações. Porque a gente faz de conta que não nota. Às vezes há dificuldades mesmo económicas, não é? E eles tentam esconder isso porque eles precisam da formação, eles precisam da certificação. E a gente tenta ajudar, não é? Tenta ajudar da melhor maneira. Mas há situações de dificuldade, há sim, sim. E, aliás, noto mais as dificuldades ultimamente do que há 4, 5 anos atrás. Nos últimos anos, registou-se um aumento da procura pelo programa Português Língua de Acolhimento. Mas também no ensino regular, de crianças e jovens, o fenómeno da imigração torna-se um desafio para os alunos estrangeiros, mas também para os professores. Nós, do universo de 2.500 alunos, que tem o nosso agrupamento, temos neste momento 350 alunos estrangeiros. Sendo que, de Português Língua Não Materna, temos cerca de 50, 60 alunos, que, infelizmente, ainda não conseguimos constituir uma turma, porque há requisitos legais, que são 10 alunos por nível. E não foi possível ainda, provavelmente, agora, durante o decorrer do ano letivo, que estão sempre a chegar, possivelmente vamos conseguir ter esse número mínimo. Neste momento, ainda não temos. O que faz com que, por exemplo, numa turma, tenhamos um aluno de Português Língua Não Materna a ter, em paralelo com a disciplina de Português, ou seja, durante a disciplina de Português, esse aluno estará com o professor, que, individualmente, vai acompanhando esse aluno e ajudando nas dificuldades que ele tem. A cada aula, o português deixa de ser apenas uma língua estrangeira, para se o tornar uma ferramenta de integração e de esperança. Na escola secundária da Trofa, cada aluno que por ali passa leva consigo mais do que um idioma, leva uma nova oportunidade de recomeço. Legenda Adriana Zanotto